e aí ai gene razão e aí o o m Tá, eu faço Já que tá gravando Eu tô aqui de novo com a minha mãe Oiê Pra fazer a parte 3 do Mãe reagindo aos fãs É isso, né? Eu disse que não ia fazer mais Mas vocês pedem, pedem, pedem Então, voltei Eu espero que seja o último mesmo, né? E eu não sei quais são as músicas A Laura que selecionou Mas com certeza eu já sei que são bem fortes Porque eu sei que vocês pediram mais Porque passou muito tempo e minha imagíncia acostumou com o funk Então agora ela sabe o que é o funk Pesado É Sei, mas não acho nem ruim Nem acho bom Acho batida boa, mas a letra acho ruim Mas fazer o que? Vamos lá A primeira é MC Lan, da Os Dois e Senta Espera, não entra agora Espera Espera Olha, como é que eu tô? Vamos esperar, velho Não é que não começou Música 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 Ixi, não é minha Música 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 Ah, essa é legal O que seria dos meninos se não tivesse o tal do pai? Né? Porque tudo que é música tem o pai, né? Tem o pai Uê, uê Dê Essa que é boa, essa que é boa MC Kevin Bipolar É, hoje eu já não escapei mesmo Hoje eu não escapo Música Essa tá melhor que a primeira, né? Não lembro o que foi Ah, tá Tá mais Suave Mais suave Suave A próxima MC Neguinho do Cacheta Como de costume Essa é bem antiga, né? É que eu já tô reagindo A minha reação é essa de ficar chocada Ah, mas é boa Ah, não Esse é o Huni Vem cá, Huni Não, não vem Ele vai Ele quer cantar Ele tá reagindo Nossa, essa aqui é forte Sério Não me xinga A próxima música Só pela reação eu tô nervosa A próxima música é MC Dudu Tá com xerecão É ela de tu É um tamanho Hã? É de tu E tu É Onde tiver gente Pelo amor de Deus Para 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 Não dá de um rosto de nenhuma Ah, tá Essa aqui acho que tu Não, essa aqui tu gostinha Tu riu bastante Essa aqui é MC Brinquedo E MC Twist Ela caiu Nem o Caio mais Agora tem visto Nem o Caio entrou no punk Não, essa aqui é MC Brinquedo Não, em processo A cara do MC Brinquedo Nessa época Eu gostei de gostar de tudo Tinha que ter Um pirulitão Esse Rael Que eu achava que era Rafael Mas tudo bem Vai dar PT O que vai acontecer? Vai dar PT 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 Ah, legal PT é quando tu morre Ai, que horror Mas é Ai, porque quando tu morre Tipo, em festa Ai, que tu bebe É, porque eu demais PT é tipo Vomitar Cair no chão Dormir Ah, entendi Vai morrer Mas é que eu sabia também Não sei Essa aqui é do meu MC preferido Que é esse Don Juan Tá trancada Então, é A unice que pegou Depois que vem Depois Tá trancada dentro de casa Olha a serra No bicho do mato Hoje quem já pode Liberar uma pessoa Duas vezes Vai sentar no saco O menino que tá Minha mão Deu louco Ainda as ideias Deu amor Não vinha no ar Nós vamos pra onde Vai lhe espanhol E, 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 e Lá O cara vai viver em favela E você sabe disso Ó Gente, que vergonha Esse Pedrinho Vai, vai Vai no grave Dois Tem água Pasta Inche só Água Pasta Eu tô seca Começou Vai Começou Começou Vai 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 Começou Vai 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 Começou Vai Vai Com a bunda E tararararau Vai Com a bunda E bate Não falta Não falta Eu disse que sempre tem que Fala do pai 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 E bate 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 No Paral Ai Fala Fala E tararau Parece um macacinho Cacabeira Calabilola Poxa Perida Calabilola Poxa Você tá cantando Não, tô cantando Gente, pedem outras coisas Pra gente fazer Eu não aguento mais ouvir Flink A Laura fica escolhendo As mais pesadas Pra depois Mas É Não, agora eu tô misturando Não tem mais pesada Pra depois Misturando Misturando MCGW Acha o Pokémon A gente ouve Pensa que elas são Músicas infantis Pokémon Caio Mas não tem nada de infantil Nada de infantil Inclusive esse vídeo Também nada de infantil Claro que não Nada de menores Não sou menor Não